Pra galera do passado, que gostava muito de se divertir com jogos de luta, todos eles estão voltando, né? Estão voltando, mas isso aí... O Killer Shink vai voltar também com... Não, é só um review de jogos antigos. Ah, eu achei que ia ter um novo jogo do Killer Shink, não vai ser adicionado isso. Não, você tá deixando os caras com o coração na boca, velho. Verdade, imagina. Imagina falar que o Killer Shink vai voltar. O que é que o Killer Shink vai voltar com o novo versão e tal? Não, fica sossegado que é só uma matéria antiga. Não é só uma matéria antiga. Não, é uma matéria sensacional. É tipo, uou, a matéria antiga pra vocês. Porque a gente faz essa galeria de jogos antigos, todos os programas aqui no Game Over, né? É. Então vamos ver. Killer Shink, antigo. Em 1994, o mercado dos fliperamas estava em um período extremamente aquecido. Simplificando o sucesso, dá pra dizer que os proprietários de arcades vendiam ficha mais fácil do que água no deserto. Ou bandana de Naruto em eventos de anime. É, dá pra você escolher a sua comparação preferida. Depois de Street Fighter estabelecer os jogos de luta como um estilo respeitável e lucrativo, foi a vez de Mortal Kombat trazer os gráficos renderizados com atores e a violência extrema para aterrorizar as mamães da época. E o que violência gratuita e jogos de luta tem a ver com games como Donkey Kong, 007 GoldenEye e Banjo-Kazooie? Muita coisa, já que em 1994 era lançado pela Rare, a produtora de todos esses grandes jogos que comentamos, um game de luta que marcou a infância de 10 em cada 10 crianças que tiveram o Super Nintendo. Eu sei que você já adivinhou que vamos falar de Killer Instinct. Lançado originalmente para os fliperamas, Killer foi o primeiro arcade da história a ser complementado com um disco rígido além da placa do jogo. Isso quer dizer que o game poderia ter uma quantidade de dados extremamente maior que qualquer outra no mercado. O resultado disso foi bem claro na época. Gráficos estoniantes e estrambólicos. É bem provável que algum inocente tenha olhado para Killer Instinct e pensado Minha nossa, chegamos no futuro! É, eu acho que eu teria pensado nisso. Os personagens do jogo misturavam o estilo de Street Fighter e o de Mortal Kombat. Por se tratarem de criaturas extraordinárias, o jogo seguia uma linha mais fantasiosa. Mas ao mesmo tempo a direção de arte era toda realista, o que tornava personagens como Fulgor uma impressionante máquina de matar. Além de toda a tecnologia extremamente avançada para a época, que permitia os gráficos impressionantes de Killer Instinct, muito talento humano estava por trás de todo o trabalho para criar esse game. Isso traduzia principalmente na trilha sonora do jogo, que entra facilmente na lista de uma das melhores já criadas para um videogame. E não foi difícil reconhecer isso, já que quando o jogo foi relançado para o Super Nintendo, a produtora teve inteligente ideia de incluir junto com o game um CD com todas as músicas, chamado de Killer Cuts. Killer Instinct possui algumas características exclusivas, diferentes de muitos outros jogos de luto. Ao invés de rounds, os personagens possuem uma barra de life dupla. Para acabar com a partida, o vencedor deveria esvaziar completamente os dois níveis de energia do oponente. A grande diferença aqui é que ao invés do life ser resetado, o vencedor continua com a mesma quantidade de energia que ele estava quando derrubou o oponente pela primeira vez. Essa era uma partida quase perdida em Killer Instinct e é mais difícil que em muitos outros jogos de luta, já que seu oponente nunca tem seu life igualado ao seu nos rounds finais. E o que falar então do sistema de combos? Sabendo que essa seria uma incrível tendência do gênero, a Rare criou então algo que muitos jogadores hoje pensaram ser a novidade no mundo dos jogos de luta, o facilitador de execução. Enquanto no mesmo ano a Capcom lançava o game X-Men Children of the Atom, que exigia uma incrível precisão do jogador para cada golpe executado, Killer Instinct introduzia um sistema de combos automáticos onde você precisava apenas executar uma pequena parte da sequência para que o personagem então desferisse dezenas e dezenas de golpes. Caso você fosse bom, já sabe o que iria executar. Para que o jogo não virasse um festival de sequências enormes, deixando a partida bem tediosa para quem estava apanhando, que no caso é o meu irmão, foi criado o Combo Breaker. Se executado no tempo correto, o jogador recebendo o combo podia interromper a sequência e resetar a partida de igual para igual com seu oponente. Bem parecido com o que está presente hoje no atual Mortal Kombat. Graças ao seu extremo sucesso nos fliperamas, o jogo ganhou uma versão exclusiva para o Super Nintendo. Aí então o número de vendas catapultou aos níveis muito maiores do que esperado pelos produtores. Killer Instinct caseiro teve muitos cortes na qualidade gráfica e sonora quando comparado com o original, mas mesmo assim era muito superior a qualquer outro jogo presente nos videogames da época, impressionando qualquer um que resolvia dar uma chance para o game. Ah, isso sem falar que o cartucho era preto. Da hora. Mesmo tendo algumas sequências, o que impediu o killer de se tornar um sucesso ainda maior foi o número de bugs e problemas do jogo que o impediam de ser competitivo em alto nível. O desequilíbrio entre personagens era enorme, o número de infinitos e a facilidade de executá-los também assustava. Sem falar que o jogo praticamente não possuía uma das coisas mais fundamentais nos jogos de luta. O Block Stun. Block Stun é o estado que o personagem fica quando defende um golpe. Ele fica ali travado durante um rápido momento, impedindo os dois jogadores de fazer qualquer outra coisa. Ele está presente em quase todos os jogos de luta, mas não em Killer Instinct. Isso permitiu uma vantagem muito grande a quem estava atacando e inclusive levava mais infinitos e bugs. Nos dias de hoje, a produtora anunciou que não tem interesse de reviver a franquia, nem através de um Killer 3 ou nem mesmo pelo relançamento de Killer Instinct nas redes online. Hoje a produtora Rare é da Microsoft, o que diminui ainda mais o seu poder de decisão para seus antigos títulos. Talvez seja melhor guardarmos esse clássico dos fliperamas do Super Nintendo na memória e matarmos a saudade de vez em quando jogando com um amigo em nossos consoles, já hoje empoeirados e guardados ali. Mesmo com pequenos problemas, e lançado há tantos anos, Killer Instinct continua sendo um dos melhores jogos do Super Nintendo e um dos mais marcantes jogos de luta da história. Oh Thiago, agora eu que estou do lado de inscrevação, então você clica aqui em cima para se inscrever no nosso canal que todos os dias a gente se compromete, todos os dias tem uma matéria nova no nosso canal. Então você acordou, entrou lá no canal, tem matéria nova. Amanhã você não está fazendo nada, você está ali mexendo no Urkut. Ninguém mexe no Urkut. Então por isso, sai do Urkut e vai ter uma matéria nova aqui no YouTube para você. Vem aqui embaixo, adicionar a favoritos. Clica ali e adiciona esse nosso vídeo aos seus favoritos para ajudar a gente a divulgar.